Olha, 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 olha nós ae Cornete, Audi, XT, vem com nós em se envolver Nosso lema é tirão, lazer, pra estar no status da fama Ostentar o foco é grana, mano, pra ficar bacão Acompanhado de uma bela dama Olha nós ae, Cornete, Audi, XT, vem com nós em se envolver Nosso lema é tirão, lazer, pra estar no status da fama Ostentar o foco é grana, mano, pra ficar bacão Acompanhado de uma bela dama Escuta esse só que é pancada de potência Que nos convém levar mais além Que é de curtir com as neném Junto com os plaquês de cem Vida é um jogo, que a gente joga Sabe as mais, mais, tipo que elas gostam Ela aparente, aquela corda Ela tem tê-tê, traz cinco as rodas E essa vida é de passagem Nós tá na flor da idade A mais tardar sempre faz parte Uma gala tá na hidromassagem E tem rios que te achave E as novinhas sediam Quer se envolver, quer se filtrar Pra saber meu cotidiano Ela viu quando o bonde passou Tanta bandida se impressionou Comentou e observou Com a potência do motor Sabe o como a flor, essa linda mulher Falou, queria essa mina de pé E se eu estivesse a pé Você sabe como é Olha nós ae, Cornete, Audi, XT Vem com nós e se envolver Nosso lema é tirar o lazer Pra estar no status da fama Ostentar o foco é grana, mano Pra ficar bacana Acompanhado de uma bela dama Olha nós ae, Cornete, Audi, XT Vem com nós e se envolver Nosso lema é tirar o lazer Pra estar no status da fama Ostentar o foco é grana, mano Pra ficar bacana Acompanhado de uma bela dama Escuta esse som que é pancada hipoteca Que nos convém me levar mais além É de cuticas neném Junto com plaquê de cem Que dá um jogo E a gente joga Certo, mas mais tipo o que elas gostam Ela parece aquela guarda Ao te deter, já deixa as rodas Que essa vida é de passagem E já está na cor da idade A mais tarda sempre faz parte Uma gata na hidromassagem Federil, que te é chope As novinhas sediano Quer se envolver, quer se filtrar Pra saber meus cotidianos Ela viu quanto bom te passou Escuta a bandida se impressionou Fomentou e observou A potência do motor Certo, como a força linda mulher Falou que iria ser minha de fé E se eu estivesse a pé Você sabe como é Olha nós ae Toronete, Audi, XT Vem com nós, vem se envolver Nosso lema é tirar o lazer Pra tá no status da fama Ostentar o foco é grana, mano Pra ficar bacana Acompanhado de uma bela dama Olha nós ae Toronete, Audi, XT Vem com nós, vem se envolver Nosso lema é tirar o lazer Pra tá no status da fama Ostentar o foco é grana Eu disse pra ficar bacana Acompanhado de uma bela dama Acompanhado de uma bela dama Acompanhado de uma bela dama Acompanhado de uma bela dama